Até o fim do programa, a Vivi tem que dar um selinho no Gabs. Alguma coisa tem que acontecer. Alegria do bebê. Hoje a gente consegue. Alguém arruma uma almofada pra mim? É o terceiro que eu tô tendo. Tá falando as coisas e só tá levantando a bermuda dele. Alguém traz a almofada aí. Um cara que é sensacional. Eu tive a oportunidade de conhecer ele. Ele tem uma história de vida muito louca. Ele é apaixonado pela nossa Webgirl. E veio conhecer pessoalmente. Semana passada eu convidei. E ele está aqui. Seja muito bem-vindo, Gabi! Vamos pular! Vamos pular! Vamos pular! Vamos pular! Vamos pular! Vamos pular! Só quem consegue sentir essa magia? Você não vale nada. Eu ia fazer assim, ó. Andei, andei, andei. Mas eu achei melhor não. Cala a boca. Ô, Gabis. Oi! Com o meu amor. Essas piadas de primeira ideia. Que maravilhoso! Ô, Gabis, desculpa, tá? Minha tia foi as piadas. Não, vai pro inferno! Minha tia foi as nossas piadas. Gabis, boa noite. Tudo bom? Piadas bastante usadas no Titanic também. Nas noites do Titanic de stand-up faziam essas piadas, gente. Ou seja, em 1912 essa piada já era velha. Tá? Vai tirar a sua boca. Minha tia morreu, cara. Então não tira ela. Deixa ela lá, enterrada. Eita! Gabis, tudo bom? Bom, e você? Cara, obrigado por você ter vindo no nosso programa. Você viu eu te convidando semana passada, né? Eu assisti o programa do Mestre Spinter. Eu já fiz um banho. O Mestre Spinter. Eu ia chamar ele de X-May, cara. Ele tava muito com o seu Xavier. Ele é o Mestre Spinter. O líder da matina. Ô, Gabis, você... Eu citei aqui, né, na hora de te chamar, o porquê eu te chamei, mas eu não citei. O que você faz? Você é comediante? Escritor? Jornalista. Jornalista. Professor de História. É? É. E mesmo assim, você anda de cadeira de rodas, você é um cara que tem seus desafios, e você é tudo isso. E eu tenho um burro dali, que o malemar sabe tocar um violão. Parabéns. O meu... O meu... Cisioterapia é exaúbita. Deixa eu te fazer uma pergunta, Gabi. Por que que você tá empolgado aí? Você vai viver? O que que é isso aí? Enchimento? Eu tô empolgado. Eu sou feliz, Gabi. Rapaz, você tá, hein? Eu sou feliz. Eu tô vendo aí. Tá dando pra ver daqui, viu? Sua empolgação. Por falar nisso, a Vivi, né? Hoje a gente tá fazendo um encontro entre Gabi e Vivi Reis, que eu fiquei sabendo, né? Que você gosta muito da Vivi. Na época, eu conheci a Vivi de Vista, desde a época, ela é amiga de um grande amigo meu, João Pitombeira, a pessoa mais... Ih, tinha amigo do Pitomba? Um beijo, Pitomba! A pessoa mais louca que eu conheci na vida. É tudo louco. Demente, mental. Todo gênio é maluco. E o Pitombeira é muito gênio. Ele é mesmo. Completamente pirado. Ô Gabi, você acha a Vivi bonita? Sim. Sim? Não, mas fala do jeito que você me falou a primeira vez. Não, não pode. O programa vai sair do ar. Não vai, não. Não, eu... Essa é a... Censura... Censura voltou. Censura voltou. Voltou os animadistas. Mas dá problema isso aí. Tá, tá bom. Ó, é o seguinte. Eu tenho uma missão neste programa. Até o fim do programa, a Vivi tem que dar um selinho no Gabs. Alguma coisa tem que acontecer. Alegria do bebê. Hoje a gente consegue. Alguém arruma uma almofada pra mim. Ele é o terceiro que eu tô tendo. Tá falando as coisas e só tá levantando a bermuda dele. Alguém traz a almofada aí. Tá ficando estranho isso aqui. O povo... Dá uma olhada. Os dois outros são casados, gente. Só eu sou o terceiro do grupo. Ô, Gabs. O que é que você tá humano? Ele empolgou? Tá ouvindo. Tá estranho. Deixa o menino. Deixa o menino. Tá esquisito. Ô, Gabs. As pessoas que estão em casa, que estão te vendo pela primeira vez hoje... Oi! As pessoas que estão te vendo pela primeira vez hoje, às vezes vão sentar no sofá e falar assim... O que é que esse rapaz que o Mahal tá entrevistando? Você, obviamente, que as pessoas perceberam que você é cadeirante. Ah! Tempo de Gerag Lopes aqui. Mano, a pergunta é... Você nasceu assim ou... Enfim... Sim, nasci assim. Foi o quê? Não se sabe. Não sabe? Eu também não procurei saber. Você não tá nem aí. É, o que aconteceu, aconteceu. Eu já fico pra trás e... Entendi. E quando você chegou a fazer... Eu acho que no teu show eu já fui. Você conta algumas experiências que você fez. Que sua família fez com você. Dos tratamentos pra você melhorar. É, coisas maravilhosas. Me puseram no bucho da vaca. Te colocaram no bucho da vaca? É. Falaram que curava aí? É. Que se eu ficasse 10 minutos no bucho da vaca, Eu saí andando. E aí? Eu fiquei pensando... O que será que precisa acontecer... Pra ficar 10 minutos atolado na bosta da vaca e sair andando? Será que eu vou sentir o cheiro de bucho de vaca e vou sair correndo? Não é possível. Não é possível. Teve mais coisa que aconteceu? Não. Aí eu fui reclamar, né? Quando eu fiquei mais velhinho assim. Chegou pra minha família. Eu falei que eu ia fazer essa história no stand-up. Aí veio a frase. Ah, você não fez com fé. A culpa é sua. Eu falei, olha... Eu não sou muito religioso, não. Mas, porque eu sei... Jesus Cristo não jogou merda em ninguém pra fazer dinheiro assim. Teve mais alguma coisa que você passou? Ah, não dá. Tem coisa maravilhosa. Uma vez, falaram assim pra mim. Trouxe um conselho maravilhoso, né? Gabs, você precisa ir numa mesa de uma exorcista. Pra ficar bom. Eu falei, o que é que é isso? Ah, porque você só é deficiente. Porque você tem um espírito maligno dentro de você. Eu fiquei pensando, né? Porque eu tenho amigos, tipo o Cadu, que tá ali, que ficaram deficientes. Ele não é deficiente de nascença que nem eu. Ele ficou... Eu fico imaginando o espírito maligno chegando nele. Olha, desculpa o atras, hein? Tem que engarrafamento no aléio, por isso eu demorei. Posso passar meu cartão agora ou vai descontar os dias? Vai tirar a deposentadoria. Não faz sentido, cara. Não tem sentido nenhum. E aí? Tentaram... Mas teve mesmo de botar você num lugar? Falaram que era um espírito maligno? É. Mas chegou aí no lugar? Como que foi lá? Aí eu fui e me gritava e apareceu de Red Neto, né? E você ficou com medo? Eu não posso falar como é que eu fiquei no dia que eu fiz. E respeito aos religiosos que estão assistindo o programa. Eu fiquei com... Ah, entendi, entendi, entendi. Você ficou com... Tá, entendi. Um buraco aí no meio da mão. Entendi, entendi. Entendi. Ô, Gabs, você hoje... Pessoal de casa... Olha que loucura. Você... Você falou que você é jornalista. Você escreveu livro? Dois. Você tem dois livros? Tenho. E nenhum dinheiro. E nenhum dinheiro. E você é colunista na onde? Onde você escreveu? Sete da Revista Azul. Sete da Revista Azul, você tem uma coluna? Tenho. Caramba. Quantos anos você tem? Trinta e três. Trinta e três anos. O cara é colunista numa revista conceituada aqui da cidade. Tem dois livros escritos. Nenhum dinheiro. Nenhum dinheiro. Mas o cara tem um show de comédia stand-up, né? E a Vivi aí, sei lá, tentando... Eu acho que não fala mal. Mandar arrumar o... O futuro tem uma explicação. Amassar do carro. Oi? Tem uma explicação. Qual? Eu já estou procurando a vaca para entrar no bucho dela. Ah, então funcionou. Eu acho que foi a bosta. Mas tem que ser... 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 Tem que ser elefante. Vaca não cabe, não. Vaca é triste. Muito bom. Ô, Gabs, quais são as histórias que você conta no teu show, geralmente? Bom, eu mudo muito de texto, né? Eu... As coisas vão... E tem engraçado que eu não escrevo nada dos meus textos. Não? Eu vou gravando as coisas que vão acontecendo, eu vou pondo piada. Aí eu penso num tema, tipo, conselho ruim. O que eu tenho de conselho ruim? Aí eu penso numa primeira piada, a partir daí eu vou abrindo, abrindo, até dar oito minutos, dez minutos. Entendi. Você tem algum... O que é que o pessoal mais gosta, ri, quando você conta no teu show? Ah, gosta de coisalinha, né? Aquelas coisalinhas que a gente faz sem roupa, sabe? Ah! Você fala essas coisas no show? Gosta de coisalinha. Ah, é? Gosta, mas gosta bastante. O povo ri, gosta de coisalinha. Ah, é? Eles gostam de sacanagem. Coisa séria que eu escrevo na revista Zoom, ninguém lê. Aí eu vou escrever coisalinha nos meus shows, todo mundo... Ah, tá, tá, tá. É, Brasil. Ô, Gabs, e você tem um show junto com o Alex Siri e o Cadu? Sim. Né? Que é Os Preferenciais. Sim. Eles estão aqui no estúdio já. Sim. E eu vou chamar eles pra participar da entrevista depois do intervalo. E aí, gostou do vídeo? Ó, não se esqueça de se inscrever no nosso canal pra acompanhar os próximos vídeos. Também, dê o seu like e deixe o seu comentário. Isso é muito importante pra gente, tá bom? Ó, tem vídeo novo no canal. Se você perdeu o nosso vídeo anterior, é só clicar aí no vídeo que você tá vendo na tua tela. Até mais! E aí, vamos lá.